E aí, me chamo Marco Luziano. No vídeo de hoje eu trago Terraria e Marco e os Aventureiros, com a participação especial de Vinicius e João. Vai estar um canal dos dois aí, que eu sou legal. Então, começando aqui, eu fiz uma farmzinha aqui, ó, de anjos. Anjos malignos. Eu peguei uma pena, João de Anjos. Não, não é aquela pena especial, pena tomada. Pena do anjo. E tu, tem o que eu já vi isso? Eu não tenho nada antes pra ver. Por que tu me grava também, pra postar mais no meu canal também? Não, eu não tava vendo que gravas. Então me grava pra mim. Não. Ei, mãe, eu vou mostrar a minha casa aqui, ó, porra. Eu vou mostrar a minha casa aqui, ó, porra. Ei, coitado. Enquanto isso, é, eu fiz um arco, um arco de Caminha, Caminha Cachima. A escola de Vale Tudo, né? Como é, o teu, onde é? É para além dos desertos? É, muito. O que você quer, Vinicius Vindivacar? É, eu realizo desejo, você quer o que? Não, porque eu queria um bicho de vinho. Isso aí, porque tá tudo no lugar da chuva. A chuva, é? Tá chuva, é? Ah, e tu não agarra as paredes aí, ó. E esse é o Homem-Aranha. Vai, Vinicius, eu sei que você consegue. Você tá com esses ganchinhos aí, só pra parede, vem pra assim, tu. É, mano. Só pra uma rápida que o Homem-Aranha. Eu peguei uma pena especial aqui. Pena de Arpa gigante. Ah, peguei. É, além do gelo, é não? É não, ela tá aqui na minha casa. É, eu peguei. Tu passou dela. E aqui. Não, não. Vai aqui, nós estamos. Cadê? Vai aqui, minha casa. É, sim, olha só, aqui. Não tem nada. Ele quer ir? Eu vou. Hein? Eu não sei fazer nada. Cadê meu fone? Meu fone tá meio torto aqui, hein. Ah, ah, eu posso ir. Valeu. Valeu. Te deixei sozinho, velho. Isso foi? E quando você fica catando as peninhas aqui, ó. Como é que eu vou pra ele? Tu não consegue não. Só eu consigo. É, e só pegar um chinkibão. Não tem não, né? Ainda não. Olha, ó. Veio um boss. E daí nós matamos e ganhamos o arco. Eu ganhei um arco, né? Eu fiz o arco, né? Não vale o fone, né? Ele funciona. Ele mata tudo. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui nos válvulas e ver o que eu acho. Eu vou guardar essa pena no meu cofre, hein. Ninguém? É. É. Deixa depois aí, aqui é canal de família, rapaz. Não, deixa depois. Então eu expulso você do meu canal. Para sempre. Oi, oi. João, só quero animar aqui. Oi, oi, João. Para a vida toda. Eu tô dando na vida. Você tem demência, você? O jogo é infinito. O jogo é infinito. João, não faz nada. Não faz nada, mas eu tenho uma matinha em pé, hein, senão. Você tá jogando? Eu tenho certeza que eu tô limp, só quero animar. Aí, vejo, eu vou dar uma coisa para dar uma ajudinha tu, vou dar. Vou dar 340 blocos de tijolão de pedra bonita. Para fazer uma casa bonita. Olha só como é a textura do bloco. Não quer, não? Olha eu chegando aqui. Eu sou o Marco da Zarabia. Mas não tem nenhuma arma de magia. Mas tu pode fazer arma de magia. São os cajados. Então, faz. Sim. Deixa eu ver o que tem aqui para você. Vamos ver um cajado bom aqui. Vai aqui. Tem o de Stenio. Você pode fazer o de Stenio agora. O que é que faz? É Stenio e Topaz. Dá 15 de dano. O que é que ele faz? Ele lança um feixe de energia nos bichos. Uma bolinha. Eu já disse. Barra de Stenio e Topaz. Stenio. Tu vai catando os minérios e vai vendo o que é. Para que serve. Onde é que encontra minérios? Onde é que encontra? Onde é que se encontra minérios, Vinícius? Não vai entrar. Então. Sai picareta lá até achar alguma coisa. Passando pela casa de fã. Eu vou te ajudar, Vinícius. A minerar as coisas aí. Eu vou te ensinar as coisas. Cadê tu, Vinícius? Vinícius, cadê tu, hein? Minha casa. Vazia a minha. Quem quiser ela. Eu não quero mais não. Vai ter uma mega casa pra mim mesmo. Chegamos no buraco de Vinícius, ó. Bora, Vinícius. Eu comprei uma rede, eu. Depois eu vou te dar um passarinho, tá, Vinícius? Vou pegar o outro passarinho. Tá bom? Tem como pescar também. Fez? Cadê? 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 Dá uma quantidade de dano. Não. Será que tu tinha antes? Há? Já que eu tinha. Tantinho. vientre. É? O que sao por exemplo? tu tá com aquele negócio aqui do trident ainda tu tá com o trident ainda clica nele e tu vai ver um monte de coisinha verde que tem nele um monte de informação verdinha aí o que é o nome de chover sai do bau que eu não consigo abrir conta não é estênio pega pega esses tem aí faz barra deles pois faz barra faz mais barra só tem um minério de estênio aí no primeiro baú deixa eu ver o que dá pra fazer com isso tudo faz a fornária, tu nem fez fornária isso ainda faz a fornária o que é a fornária? pedra e tocha 20 pedras, 4 madeiras e 3 tochas 10 pedra de pássaros então tu estes NAGELA te escritos no lugar MAGELA desde o árvore É claro que você colocou preta, João. Hein? Não. É assim que tu proteja. Eu vou ver se acha uma capa de chuva pra mim. Ah, parou de chover já. Estrela caída. Aham, dá pra ser um monte de barra com isso aí. Faz a fornalha. Já fiz? Pois vai nessas espadas aí. Na espada. Daí vai ter as barras pra fazer. Segura, segura rápido. E vai em alta velocidade ficar segurando. Quando tu tem muita coisa. Precisa fazer uma bigorna pra você. Tem uma de barra de ferro. Pinta de... Agora precisa... Tu precisa fazer uma bigorna agora. De ferro. Tu consegue botar as barras no chão também. Agora... Acho um canto essa sua bigorna. Ele liberou mais coisas. Na espada e nas armaduras. Tá vendo aí? Ele liberou, mano. A picareta, tu... Olha a força de picareta, tá? Que é o importante. O nome. Força de picareta. Quantos porcento é? E daí tu compara, hein? Essa aí é a sua. Vê qual é melhor. Eu vou lá pra pirâmide. Valeu, mano. Eu vou lá pra pirâmide. 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 Ai, vamos catar... Uma... 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 Como se chama? Essa é meio picareta. Tique... É de plat... Tina. Plat... Platina... Ah, bora catar a platina pra você, pra ficar uma picareta boa. Por que tu não guarda do jeito mais fácil, hein? Clica aí no baú, vai. Dei, clica aí no coisa aqui. Não, eu vou preparar essas toques. Os itens que tiver nessa barra coisada, eles não vão sair, não. Essa barra mais acesa, não sai nem no canto esse. Bora descer. Ei, João, o que é isso, meu? Por que? Tem um outro lugar de mineração. Espero você lá no pirâmide, vocês. Tchau. 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 olha, ele está chegando o que? O que é isso? Vamos abrir caminha aqui. Ah, eu vou catar os minérios aí e vou te dando depois, tá vendo? É pra fazer os Gravenhooks aí. Não dá não. É, dá pra ir com o negócio de magia com isso aí mesmo. Pode ir pegando isso aí. Precisa de muito isso aí. E aí, João, que vai pra cá? Tu devia ter feito um picareta melhor. Eu me enganchei aqui, ó. Eu não, Vinicius. Acho que tem picareta que é melhor. É a força. A força? É de quantas forças aí? Eu tô usando ela de platina. Então, eu vou fazer a platina pra mim. Olha o gatinho no som. A minha picareta tem 59 de força de picareta. E pode minerar meteoros. Eu tô usando a minha picareta praться até a minha picareta. Ele quebra um potinho. O que é isso? O bichinho chato. O que? Cuidado que a queda aqui afunde. Isso aqui é tungstener. O que menino, eu achei que tem tungstener aqui. Dá para fazer com esse tungstener aqui. O chapéu. Eita bichado. Tungstener. Isso aqui é para fazer o negócio de magia. É. Sai daí, João. Vini está pegando isso aí. Olha o bicho aqui, o girodutti. O que é isso? Tu viu isso aí? Isso é câmera. Olha aqui. O que é? Ela tira esse bichinho. Está cheio de piranha aqui. Cuidado. O que é isso? Não, não deixa aqui não ninguém. O que é? O que é isso? Onde? Onde está caindo. Cadê? Onde está? Onde está a toque? Onde está? Onde está a toque? Onde está? Onde está a toque? Onde está해야 de лес. Não. Não dá para mim em nós. Uf geldi. Não dá para pô fender cedo. e é um zumbi minerador tem que comprar uma capacete cd é tem uma pessoa que vem na pirâmide e eu vou comprar de bom capaceteções e aí e aí e aí e aí e aí e aí o que é isso não tem porção não tu mas tem porção de vida e olha que ela dá clica nela o canto e o caro coração e aí e aí e aí e aí e aí é o bicho aí mata já tava no slime gigante ali ó É que caga mais bichos ali. Vamos avortar e entregar umas ou duas coisas a Vinicius. Vou logo mandar tu vem picareta boa. Agora eu sou do nenhum time agora. Eu sou do time nenhum. Volta pra tua casa Vinicius. Vou te entregar umas coisas pra tu fazer uma picareta melhor pra minerar mais rápido. Tem alguns minerais que pegam certa picareta igual a Minecraft. Desce ai. O que é isso Vinicius? Tô descendo bem devagarzinho. Tô descendo bem. Tô descendo bem. Vou te trovar as coisas que eu peguei pra tu ir. E aí é da fé ficaria tão muito bom com isso aqui ó E aí aqui ó o bloquinho sexto primeiro fez ser enfeite só é mais uma casa melhor para você que isso aqui é aí é boa fez o que que minério que fez então e fez que minério tanto o que os minérios chover já posso fazer uma picareta faz ele na fornalha esses bichos aí faz barra eu tenho mais de bola tem poste que é o tempo está Eu vou ver que tudo tem aqui, vamos ver, uma pequena boi para você. Tem chumbo aí? Tem quanto de chumbo? É isso aí que está o teu chumbo, é? Eu não sei. A maneira de platina. Não tem chumbo não. Bloco de gelo. Esse aqui... Precisa só de um pouquinho, né? Olha aí o estênio. O estênio é esse aqui. Está fazendo uma pequena boa já com o estênio. O estênio, vou fazer uma com 35 de força. A tua tem quanto? A tua tem 35 de força? Olha aí direito. Tem barro. Vem para cá e traga os minérios. Já fez barro? Já fez barro? Depois traga para cá. Só os dincos? Por que eu fiz os minérios? Do dinco que tu pegou lá embaixo para a Vinicius. Não tem aquelas pedras lá? Não. Só os minérios. É. Safira também. Eu vou na ficar aí. 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 Pode passar aí de Vinicius também, hein? Eu sei. Eu não vou jogar para o Vinicius. Pode tragar aí lá. Pode tragar aí lá. É. Traga essa porra. Estênio. Joguei um Stênio para casa. Pronto, Vim. Tu vai ficar um cajado para você. Bora. Vou jogar para o acidente. Toma aí, os minérios de safira. Depois faça aí. E aí, ferra aí. E aí, toma esse picadinho, olha o que tem por agora. Venda essa tua, hein, pra não extrair dinheiro. Lá na pirâmide, pros MPC lá, MPC. Tu fez não? Não. Foi fácil. É aqui na bigorna. Na parte de quê? É na parte de árvores. Tem. Tem. Tu tá com as barras de estênia aí? Não. Não precisa usar. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro desse aqui. Não, não é barras não. É farinha. Safira. É. Figa Safira. É. Figa Safira. É prata. Figa Safira. Safira também serve umas coisas aí também. E aí, tá só. É prata. E de mim, que eu faço um cajado, eu tô me enganando. A Safira é azulzinha e tu tá, né? Não é pra dizer que você tá fazendo pouco. Precisa de um dinheiro, tá? Precisa de prata. Tem que fundir prata com Safira, que é um cajado. Tem que achar prata você. Eu tô indo pra casa. Quem? Na minha casa? É onde? Eu tô indo. Eu tô indo daqui a pouco pra lá. Eu tenho que fundar a roda. Eu tô só aqui rodando. Ó, vou plantar minhas abobas pro equipe perto, não quero que ninguém pegue, tá? Aqui lá perto de minha casa tem onde plantar, não. Tem quanto dinheiro? Eu tenho isso aqui. É, foi bom guardar esse dinheiro. Tem, ah!